Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Previsão para março de 2017. Preste mais atenção a sua família e amigos. Em março as estrelas estão na posição errada quando se trata da sua saúde. É por isso que neste momento trabalhar horas extraordinárias está fora de questão para o aquário. Na companhia de seus entes mais próximos você vai se sentir bem e relaxado. Faça um bom uso deste dia e passe algum tempo com a sua família. Verá que vai ser divertido. É uma altura favorável para deixar hábitos maus. As estrelas favorecem-nos destes dias. Não se admire por se sentir bem. O seu corpo reflete o seu estilo de vida. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!